A França surpreendeu o mundo nessa semana com o resultado das eleições legislativas. A esquerda saiu vitoriosa, ao contrário do que apontavam as principais pesquisas de intenção de voto. Mas qual o significado disso na prática? Qual a importância dessas eleições por lá? Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o sistema político francês e por que a formação do parlamento é tão importante. O primeiro ponto a ser compreendido aqui é que a França é um país semipresidencialista. É um sistema em que as funções de chefe de Estado e chefe de governo são exercidas por pessoas diferentes, ao contrário do Brasil, em que o presidente acumula as duas funções. Na França, o presidente é apenas chefe de Estado e ele é o responsável pela diplomacia, política externa e gerenciamento das forças armadas. Já o chefe de governo é o primeiro-ministro e ele é responsável por executar e coordenar ações do governo internamente. A escolha do presidente da República é feita de forma bem parecida com a nossa, por uma eleição direta e majoritária, mas é na escolha do primeiro-ministro que a história começa a ficar complexa. Quem escolhe esse chefe de governo entre os membros do parlamento é o presidente, mas ele precisa ser aprovado pela Assembleia Nacional, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Então, na prática, o primeiro-ministro acaba sendo pertencente ao bloco que tem maioria no parlamento. O ideal é que o presidente da República e o primeiro-ministro sejam do mesmo partido, para poder manter a governabilidade, mas é possível que os dois sejam adversários políticos. Esse cenário é chamado de coabitação e, na prática, pode ser muito prejudicial para o presidente, já que a Assembleia Nacional pode aplicar a chamada moção de censura, que é como se fosse um impeachment. E como é que é feita a escolha dos membros do parlamento? O território francês é dividido em distritos e cada distrito elege um candidato. Essa eleição é feita em dois turnos e aplica a regra dos 50% mais um voto. Caso nenhum candidato atinja essa marca no primeiro turno, os mais votados avançam para o segundo. E foi exatamente isso que aconteceu no último domingo. Segundo turno, em mais de 300 distritos. E por que o resultado das eleições pode ser tão surpreendente? Porque é comum que, entre o primeiro e o segundo turno, os candidatos façam rearranjos eleitorais pensando na composição do parlamento. Muitos candidatos se retiram da disputa, por exemplo, para que os votos não se dispersem e determinado grupo mantenha a maioria no parlamento. O grupo de esquerda foi o que obteve a maior quantidade de assentos seguido do grupo de centro e o da extrema-direita, respectivamente. Apesar dessa vitória da esquerda, eles não obtiveram assentos suficientes para governar sozinhos e vão depender de alianças com membros de outros grupos. O presidente Emmanuel Macron, que faz parte do grupo de centro, agora vai precisar indicar um novo primeiro-ministro a partir da nova configuração do parlamento. Como vai ficar o jogo de alianças políticas a partir de agora? Para ter essa resposta, só acompanhando os próximos capítulos dessa história. Apesar da esquerda, a partir 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 da esquer